E aí tem uma... a gente vai mostrar aqui um canal espanhol Conseguiu achar um momento em que o Neymar, muito irritado Porque ele apanhou no jogo pra caramba, também é bom que se diga Ele fala pro Zúñiga o seguinte É, Zúñiga, Zúñiga é o cara, pra quem não sabe, que tirou o Neymar da Copa do Mundo Com aquela joelhada assassina na partida contra a Colômbia E ele fala pro Zúñiga o seguinte É, Zúñiga, agora você me bate, depois você me liga pra pedir desculpa, né? Veja só Com o pulgar para cima, ele espeta É, muito obrigado Zúñiga soniu Zúñiga lhe pede calma E Neymar lhe diz Depois me chamas para pedir perdão Me chamas para pedirme perdão Hijo de p*** Hijo de p*** Está certo